O prazo para elaborar o Plano Municipal de Educação vai até o dia 24 de junho deste ano. A tramitação do Plano Nacional de Educação levou três anos e meio no Congresso Nacional e a lei do Plano Nacional de Educação deu apenas um ano para a elaboração dos planos municipais de educação.